Tem muita gente que fica me evitando, eu sei. E eu entendo que isso aconteça por causa dessa minha mania de chegar sem avisar. Mas pode ter certeza que eu só apareço naqueles momentos que você jamais vai esquecer. Deixe que eu me apresente. Eu sou a lágrima. Credicacit. Fazendo você chorar, sorrir e se emocionar com os melhores espetáculos do planeta. Credicacit. Sua vida ainda melhor.